Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa. Ela doa 200 milhões para pequenas e micro empresas. É, vamos verificar o que a Visa está aprontando, hein? Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. E aí gente, dê um paradinho no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Gente, a assessoria de imprensa da Visa mandou uma nota para o nosso canal. Vamos dar uma olhadinha no que a Visa está aprontando, hein? Visa Foundation doa 210 milhões para apoiar micro e pequenas empresas como ajuda imediata à emergência do Covid-19. São Paulo, 6 de abril de 2020. A Visa Foundation anunciou hoje o compromisso de duas doações de um total de 210 milhões para apoiar micro e pequenas empresas. A iniciativa está alinhada ao foco de longo prazo da Visa Foundation e colaborar com o avanço econômico das mulheres e o desenvolvimento econômico inclusivo, além da necessidade urgente das comunidades locais após a disseminação do Covid-19. A primeira doação de 10 milhões de dólares será designada para assistência imediata de emergência apoiando organizações de caridade nas linhas de frente do atendimento à pandemia do Covid-19 como saúde pública e assistência geográfica em que a Visa opera. América do Norte, América Latina e Caribe, Europa, Ásia Pacífico, Europa Central, Oriente, Médio e África. À medida que a Covid-19 continua se espalhando, as comunidades estão sentindo os efeitos e precisam do nosso apoio imediato, disse Al Kelly, CEO Chaiman da Visa. Como uma empresa global que opera um negócio de uma forma muito local, reconhecemos essa necessidade. Também estamos comprometidos com a repercussão a longo prazo e continuaremos a explorar maneiras de acelerar a atividade econômica de acordo com a nossa missão de ajudar indivíduos, empresas e economias a prosperarem. A segunda doação é de um compromisso estratégico de 200 milhões de dólares por cinco anos para apoiar micro e pequenas empresas em todo o mundo, com foco em promover o avanço econômico das mulheres. Essa ação expande o apoio de longa data da Visa Foundation para micro e pequenas empresas globalmente. Os fundos da Visa Foundation fornecerão capital a organizações não governamentais e a parceiros de investimentos que apoiam micro e pequenas empresas. PMEs são a espinhal dorsal da economia global, respondendo por mais de 90% das empresas mundiais e contribuindo com 50% a 60% do emprego global. Existe um déficit de crédito anual de R$ 300 bilhões em financiamento para pequenas e micro empresas pertencentes às mulheres que devem crescer devido à recente turbulência econômica decorrente do Covid-19. Como parte da doação para micro e pequenas empresas de 200 milhões, a Visa Foundation fornecerá 60 milhões em doações a ONGs dedicadas a apoiar pequenos e micro empresários, muitos dos quais são mulheres em que todas as regiões em que a Visa opera. A Visa Foundation também alocará R$ 140 milhões em parceiros de investimento que geram retorno sociais e financeiros positivos para a PMEs. Como vocês viram, a Visa está atuando nesses países e vai ajudar literalmente a economia local. Então vocês observam que a Visa vai doar R$ 210 milhões de dólares dentro desse contexto que lemos aqui na nota. E vou deixar a nota para vocês inteira aqui embaixo desse vídeo das rapidinhas do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda e dessa nota da Visa para o nosso canal que eu achei fantástico essa iniciativa da Visa também, incluindo as mulheres no processo de expansão. Tá certo? Obrigado pelo carinho de todos vocês. Forte abraço. Fiquem todos com Deus.